E aí, ninjas! E aí, ninjas! Desculpa! Antes de tudo, chama a intro! Música Hoje eu estou aqui com o meu amigo Olá, muito bem-vindo! Olá, senhor! Olá, olá! Do canal Cinema Aleatório A gente vai gravar um vídeo pro canal dele Ah, alimento! Esse vídeo vai lançar alguns dias depois Que eu tenho mais vídeos pra editar Sim! E daí, ó, o link do vídeo dele tá na descrição E também o link do canal dele É, uai! Então, passa lá! Mas só depois desse vídeo E de ver Gospé, episódio 5 É... Propaganda grátis Propaganda de graça, mano, isso é louco Eu quero avisar, antes de começar o vídeo Já vi muita coisa Então, hoje nós estamos falando de filmes O Predador! Esse filme é... Conta a história de um... De uma tropa Que vai até a selva Por causa de... Porque as pessoas falaram que... A selva no México Não, não! É uma selva no México Que patrulheiros sumiram lá Sim! Um avião caiu e patrulheiros sumiram E eles vão lá e eles acham esses caras Um pé de viva É... Daí quando eles descobrem Que o Predador está caçando eles Eles descobrem bem depois, né? Na verdade eles estão caçando o Predador E eles descobrem que na verdade o Predador está caçando eles Tipo uma... É uma loucura É uma loucura isso É, muito loucura Mas é basicamente assim a história E esse filme tem a direção do John Alguma Coisa Não é muito famoso E tem a atuação robótica De Arnold Schwarzenegger Uma curiosidade era... Nesse filme era para ter o Van Damme Ele ia interpretar o Predador Mas ele resolveu não participar E eu não sei se vocês sabiam Mas essa fantasia do Predador pesava 90 quilos E essa forma do Predador Ela foi criada a partir de uma ideia que O James Cameron falou para o diretor dele Que o James Cameron estava gravando O Alien do Resgate na época E ele falou Ah, eu gostaria de fazer um filme com... Ser... Com mandíbulas grandes Com dentes afiados Anteriormente era para ser um inseto Só que... Era para ser um inseto magro Sabe aquele inseto magro de Meeb? Era para ser algo parecido Tipo que nem o Distrito 9 Sim, sim, exatamente Mas... Uma coisa que eu gosto bastante desse filme Que até mesmo ganhou uma indicação ao Oscar São os efeitos especiais E efeitos práticos Sim São simplesmente ótimos É... Para aquele tempo, né? Sim, com certeza 1987 é o ano desse filme Para quem? Caso você não saiba Ah, esquecendo de fazer uma coisa Antes de tudo coloco o trailer Chicos We are a rescue team, not assassins. Now, what do we got to do? In a part of the world where there are no rules. We pick up their trailer, the chopper, run them down, grab those hostages before anybody knows we were there. What do you mean, we? Deep in the jungle, where nothing that lives is safe. You lose it here, you're in a world of hurt. Showtime, kid. I'm not. You're bleeding, man. I ain't got time to bleed. Is being led by the ultimate warrior. We need the best, that's why you're here. But now... What's got Billy so spooked? There's something out there waiting for us. And it ain't no man. They're up against the ultimate enemy. Holy mother of God. Nothing like it has ever been on Earth before. She says the jungle just came alive and took him. We cannot see it. No blood, no bodies. We hid nothing. But it sees the heat of our bodies. And the heat of our fear. Whatever it is out there, it killed Hopper. And now it wants us. It kills for pleasure. Ah! He was skinned alive! It punts for sport. He's killing us one at a time. We're all going to die. But this time, it's picked the wrong man to hunt. If it bleeds, we can kill it. 20th Century Fox presents Arnold Schwarzenegger. Predator. The hunt begins Friday, June 12th at theaters everywhere. Efeitos práticos e efeitos visuais. Todos tipos de efeitos. Iluminatis não tanto. Eles foram muito bons pra época. Muito bons mesmo. Tipo as cenas que o predador desaparecia, o predador aparecendo assim. As armas do predador eram ótimas para a época assim. Também, esse filme, ele tem umas ideias interessantes. Como a do predador, ele não... Já que ele tem uma visão, tipo de... Infravermelho. Infravermelho? Não. Que vê o calor humano. Então, é infravermelho. E daí, se você passar a lama, como não vai... A lama vai tirar um pouco do seu calor, você fica invisível pra ele. O que eu achei uma ideia bem legal pra um filme. É inteligente, né? É, conseguir botar um defeito grande. Uma... Um defeito pra quando tem um personagem em pânico. Sim, até mesmo. Que senão ficaria muito difícil pra enfrentar o predador. E ele espancou um bonito Chivas Negra. É, o cara que ninguém sabe escrever o nome. E você nunca vê aquilo num filme. Já viu alguém espancando Chivas Negra? Tipo o brinquedinho dela. Tem, tem. Não, tem. No Terminador Futuro 2, eles batem um pouco no Chivas Negra. É, mas ele tá até voar. Não. Ó, como você pode ver aqui, eu não sei se... Provavelmente vocês não estão conseguindo ver. Não está vendo. Mas aqui tá a capa do predador e tá escrito Chivas Negra em cima aí, ó. Eu vou tentar... Chivas Negra. Então eu vou tentar soletrar com isso na munca, senão é impossível, ó. Olha como se escreve. S-C-H-A-W-A-R-Z-E-N-E-G-G-E-R. Eita. Chivas Negra. Essa pessoa deve... Imagine ele tendo que dar nome assim em lugares. É, seria estranho, né? Seria difícil. Como a mãe dele... Quem não sabe, ele é um ator austríaco bem famoso. Sim. Que ficou famoso pelo filme, principalmente pelo filme O Exterminador do Futuro. Claro. Mas esse filme, eu também gosto bastante da rixa que criaram entre ele e o Predador. E por causa dessa rixa que os fãs criaram, eles fizeram uns AVP, o Aniversário do Predador. Mas pra quem não sabe, tem boatos que vai lançar o Predador 4 por... Por Guilherme Del Toro. Sim, sim. Dirigido pelo Guilherme Del Toro. Eu desejo que isso aconteça, mãe. É, porque o Guilherme Del Toro é massa. Especialmente em filme de monstro, o cara... O cara tem que... Então, esse filme, ele tem também uma direção de fotografia bem bonita, até a selva e os lugares que eles escolhem pra gravar. Mas eles só erraram o mapa no início do filme, não é mesmo? É que o mapa no início do filme, na verdade, é o mapa do Brasil. E se passa no México. Geografia nota 10, hein? E pra quem não sabe, o Predador, o ator que faz, ele também pilota o helicóptero no último momento. É, ué. Esse filme, ele realmente é um dos filmes que eu mais gosto de aliens. Ele tá no meu vídeo top 5 melhor filme de aliens. A minha nota para esse filme é 9,5. E a sua? É 9,8. Então, a gente calculou, a média deu 9,65. Sim. Então, assistam esse filme, que é um filme bom. É bom mesmo. Tipo, não seria o filme, tipo, se você me perguntasse pra mim, o principal filme de ver de alienígena, com certeza, é responder a alien. O alien oitava passageiro. Tipo, o alien oitava passageiro, o filme do alien oitava passageiro é melhor. Mas o personagem não. Mas o personagem, o predador, o personagem, é o melhor. É melhor, é mais marcante. Sim. O filme alien, todos. Menos o quarto, que o quarto foi meio merda. O que que, a principal coisa é a personagem que faz a Seagor Waver, que me deu um branco agora do nome. Até mesmo a gente tá falando de alien, então não precisa me lembrar agora. Mas já na franquia do predador, os mais lembrados são o Danny Glover, do segundo, a Arnold Schwarzenegger e o predador é o mais lembrado. Com certeza, o bichão é brabo. E alien também existem vários, o predador também, só que geralmente nos filmes só tem um. No aliens, no primeiro também só tem um, só que só no primeiro. Nesse tem no segundo, só na última cena que não tem. Tem um monte. No predadores, não vamos comentar. É, mais ou menos, né? Não vai aquela coisa que você enlouro. Então, esse vídeo foi esse. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal dele e veja o nosso vídeo lá. Deixe seu like, porque é assim. Tchau do ninja! Tchurubirubirubirui! Tchurubirubirui! Sai daí, seu bozeiro!